8 horas e 37 minutos, bom dia Portugal, o tempo que faz com a meteorologista Paula Leitão. Olá Paula, bom dia, previsões para hoje. Olá, bom dia, vamos manter um dia de sol com temperaturas acima de normal para esta época do ano e ainda assim vai continuar amanhã. E vamos aqui na imagem de satélite que sobre o continente europeu não há nebulosidade, encontramos aqui um anticiclono bastante intenso que faz bloqueio à aproximação de todas estas perturbações que nós vemos sobre o Atlântico, muita nebulosidade com precipitação associada a perturbações que se deslocam para norte e não conseguem aproximar-se da Europa. E vemos para hoje na região do norte, temos um dia com o céu pouco nebulado ou limpo, temporariamente podem ocorrer algumas nuvens altas, o vento é geralmente fraco, predomina do quadrante leste, as temperaturas mantêm-se em valores elevados para a máxima, 22 graus previstos em Viana de Castelo, no Porto, em Aveiro, 24 para Braga, no interior também 21 graus para Bragança, 20 para Vila Real, no entanto a noite ainda fria, 4 graus foi a mínima registrada em Bragança e em Braga, 11 graus a mínima no Porto. Na região centro temos também um dia de sol com as temperaturas a atingir os 22 graus em Lisboa, 24 em Leiria, 25 na Santarém, 17 graus na Guarda, que é a cidade mais fria do território. Na região sul temos também o céu geralmente limpo, as temperaturas também a rondar os 21 graus em Évora e em Meja, 20 graus em Faro. Aqui na região sul temos a destacar o vento que sopra do quadrante leste, sendo moderado, temporariamente até forte, no Algarve e também nas terras altas da região sul, é vento do quadrante leste. No mar temos na costa ocidental ondas de oeste com 3 a 4 metros, diminuem gradualmente ao longo do dia para cerca de 2 metros a 3 metros. Na costa sul as ondas são de sueste e com 1 metro e meio a 2 metros e meio temos um aviso amarelo de agitação marítima para o Algarve. Na Madeira também temos um aviso amarelo de agitação marítima, as ondas com 3 a 4 metros de noroeste na costa norte, na costa sul, na parte mais oeste da ilha, agora durante a manhã ainda podemos ter ondas com 3 a 4 metros, mas gradualmente as ondas vão diminuindo de altura ao longo do dia de hoje. O vento é geralmente fraco, predomina de sueste, o céu encontra-se pouco no lado, temporariamente com algumas nuvens, a temperatura máxima no Funchal é de 24 graus. Nas ilhas dos Açores temos uma situação de grande instabilidade, com uma massa de ar muito frio, temperaturas baixas hoje, com uma descida da temperatura para 12 graus em Santa Cruz das Flores, 14 graus na Ordem e na Angra do Heroísmo, 16 graus em Porta Delgada. O vento é de sudoeste só para moderado, temporariamente com rajadas até 60 km por hora e roda gradualmente para noroeste no grupo ocidental e central. Também temos condições para ocorrência de aguaceiros, com algumas abertas, mas estes aguaceiros podem ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada. No grupo ocidental e no grupo central pode até haver queda de neve acima dos mil metros de altitude. Também as ondas bastante altas, com 4 a 5 metros no grupo ocidental, 2 a 4 metros no grupo oriental, são ondas de noroeste. Nos outros países da Europa temos hoje um dia em que predomina o tempo seco e com sol, embora possa haver algumas nuvens baixas e nuvoeiros durante a madrugada. Temperaturas bastante agradáveis para esta época do ano. Temos Londres com 16 graus, Dublin também, Paris também com 16 graus. É na Europa de leste que se cedem as temperaturas mais baixas, por exemplo, Varsóvia com 4 graus apenas para a temperatura máxima hoje. E para amanhã, Paula? Amanhã a situação ainda se mantém, como hoje. Na quarta-feira podemos ter alguma precipitação fraca e uma descida acentuada da temperatura. É, portanto, essa é a tendência para esta semana. Depois, na quinta e na sexta, volta a aparecer o sol, a temperatura recupera ligeiramente. Obrigado, Paula. Até amanhã. Até amanhã.